Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, A Bíblia do Tarot, de Sarah Bartlett. A Bíblia do Tarot A Bíblia do Tarot é uma verdade presente, tá? Se você é iniciante ou não, eu acho que vai ser um livro útil, por quê? Porque é um livro bem organizado, é um livro bonitinho, todo colorido, né? Então, tanto para quem está começando, as informações estão organizadas de uma maneira simples, sem muitos mistérios, e para quem já sabe alguma coisa, é como se fosse um fichamento do conhecimento a respeito do tarot. Esse livro aqui traz um breve histórico do tarot, com as explicações necessárias para quem nunca ouviu falar do tema. Vai falar um pouco sobre como embaralhar o tarot, como cuidar das cartas, em qual ambiente você deveria jogar, essas coisas mais básicas, né? E depois ele vai começar a mostrar os arcanos maiores e menores, de uma maneira bem organizadinha, tá? A gente sabe que o certo é você entender o arquétipo, entender a simbologia da carta, e isso leva um tempo, né? Um tempo de estudo que você vai gastar aí para conseguir compreender o tarot. Mas, quando a gente trabalha com palavras-chave, com frases-chave, ajuda bastante a você acessar aquele conhecimento que você tem a respeito de um certo arcano. Na minha opinião, o grande destaque desse livro aqui são as jogadas. A autora disponibilizou muitos exemplos de jogada, tá? Mais de 30 maneiras de você jogar o tarot. Ela dividiu lá jogadas para relacionamento, jogadas para o futuro, jogadas da carta do dia, para você saber como vai ser seu dia, jogadas para pedir conselho, né? Eu acho que isso ficou muito legal. Ela explica bem cada jogada, dá exemplos de interpretação, e você vai ter jogadas ali que você pode adaptar para todos os setores da sua vida. Então, eu achei que foi bem interessante, foi uma ótima ideia que ela teve aí. Acho que eu nunca vi um livro com tantas jogadas de tarot como esse aqui. Uma coisa bacana também é que a autora deu algumas dicas de como você confeccionar o seu próprio diário de tarot. colocando ali as suas impressões, as suas anotações, como foram as suas jogadas, para você conferir depois, para você fazer um roteiro de estudos mesmo. Isso ajuda bastante, eu achei bem legal o jeito que ela explicou aqui. E no finalzinho do livro, ela faz um paralelo entre outras ciências esotéricas e o tarot. Então, ela vai traçar ali paralelos entre o tarot e a Kabbalah, o tarot e a numerologia, o tarot e a astrologia. É claro que não é nada aprofundado, tá? Mas é só um comecinho aí para quem nunca ligou uma ciência a outra. Então, é bem interessante também. É isso aí, essa foi a resenha de hoje. Se você gostou, já sabe. Dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Um beijo. Tchau.